Salve Stalkers! Hoje vamos falar de um game que está previsto para lançar este ano. Eu estou falando de Zone Anomaly, um jogo com tela isométrica no qual você terá que lutar contra as mutantes perigosos, sobreviver a grandes áreas com radiações e terá acima de tudo que encontrar respostas para saber o que aconteceu na zona. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal Let's Talk Brasil! O jogo se passa em 2106. Como resultado da explosão da usina nuclear de Chernobyl em 1986, uma zona de exclusão foi criada. Com isso, todo o acesso para civis foi cortado. Os países concordaram que a área seria gerenciada em conjunto, usada como campo de treinamento para armas experimentais. Com o passar do tempo, mais e mais soldados começaram a morrer na zona. A maioria nos testes. Durante a última operação, realizada em março do mesmo ano, uma mensagem de rádio veio da zona e logo em seguida a comunicação caiu. O comando parou qualquer atividade dentro da zona e enviou para lá seu melhor agente para investigar a situação. Desde o início da entrada na zona, o jogador será atacado por monstros, a maioria dos quais tem formas que são diferentes das espécies de animais que vivem na terra. Ao explorar a zona, o jogador lutará ou jogará junto não apenas com mutantes, mas também com outros stalkers. Tente chegar o mais próximo do centro da zona. Tente não deixar passar nada, pois existe um complexo quebra-cabeça nas mutações na zona. Além disso, você terá que tomar decisões cada vez mais difíceis ao decorrer do jogo. O jogo está sendo desenvolvido pela RedDev Studios SA e é distribuída pela Ultimate Games SA e Game Factory SA. Infelizmente não achei muito sobre o jogo, mas se você tiver interesse nesse projeto aqui no canal, deixe o like e comente aí. E esse foi o vídeo pessoal, estou tentando trazer mais e mais vídeos e conteúdo para o canal. Se vocês acharam que vale a pena, vocês também podem me ajudar doando 1 ou 2 reais. Tudo será investido no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima, Stalkers.